Olá, meus queridos canadeiros, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para falar de uma província mega especial. Quem vai adivinhar a província que eu estou falando? Aproveitando, quero agradecer a todo mundo que já de antemão, que está participando dessa live, o Breno da MIT, que também vai conversar com a gente. Quero agradecer muitíssimo a participação de todo mundo, inclusive nos comentários, nos posts, nos stories, diariamente, respondendo aos meus bons dias, meus queridos canadeiros. Sejam todos bem-vindos. Estou com a camisa da seleção hoje porque as Olimpíadas, o pessoal está aí, todo mundo animado. Nada melhor do que vir homenagear o nosso país de uma forma mais descontraída. Eu sei que essa camisa é muito velha, gente. Essa camisa é muito antiga, da Copa sabe lá de quando. Mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre uma escola em particular, que é a MIT. Eu já venho anunciando aí há alguns dias nos meus stories. A MIT está baseada, o Breno vai explicar melhorzinho, mas está baseada em Winnipeg, Manitoba, que foi exatamente a província, olha lá, MIT Brasil. Só, Breno, só fazer a solicitação. Beleza, foi. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, manda aqui para a gente, né? Fala, Breno, tudo bem? Tudo bom, Rafa? Tudo certo. Como é que você está? Tudo ótimo e você? Tudo bem, adorei o look do Brasil, hein? Gostou? Eu falei, cara, eu tenho uma camisa, eu tenho uma jersey do Brasil, tinha um azul que era muito mais bonita. Essa é antiga, mas o que vale é a intenção. Está no clima aí também, já está no clima das Olimpíadas também, então já está tudo perfeito. Tem acompanhado as Olimpíadas? Cara, quando dá, né? Porque os horários também, como é no Japão, então os horários são bem invertidos, então tem alguns eventos aí que são de madrugada, outros são pela manhã, e quando dá a gente assiste alguma coisa, sim. Sim, sim. Eu estou vendo bastante pelo YouTube, porque, como você falou, o horário é muito fora de mão, né? Então, mas estou vendo ali a galera no skateboard, a galera do surf, tem uma galera bombando e mandando muito bem. Bem, primeiramente, seja bem-vindo. Todos os nossos canadeiros estão aqui na expectativa de aprender alguma coisa hoje, e a gente decidiu conversar com você hoje para falar sobre a MIT. É uma escola super especial para a gente, a gente tem um carinho enorme, e nada melhor do que trazer a pessoa que entende para vir tirar as dúvidas. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas se a galera for perguntando, eu vou parando. Mas apresente-se, seja bem-vindo. Tá. Então, boa noite a todo mundo, boa noite a você, Rafa. Obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui falando com vocês e todo o teu público. Enfim, cara, vamos curtir o máximo de tempo possível, tirar o máximo de dúvida. Até recomendo, quem quiser deixar uma pergunta, se está vendo essa bolinha aqui que tem uma interrogação, é mais fácil fazer uma pergunta ali, porque fica arquivado, ao invés de colocar no chat, porque aí vai subindo e a gente não vai acompanhando. Enfim, e pelo menos ali já fica tudo arquivado e a gente vai poder responder todas as dúvidas de vocês hoje. Então, cara, assim, falando um pouquinho de mim, rapidamente, eu já morei em Winnipeg duas vezes, tá? De 2014 até 2015. Voltei em 2017 e voltei para o Brasil, mas ano que vem a gente está retornando em abril para Winnipeg de vez. Então, é uma cidade que eu sou muito suspeito para falar da cidade, eu adoro Winnipeg, enfim, tenho muitos amigos em Winnipeg e quero voltar também novamente pela terceira vez com a família e, enfim, ficar. É, Winnipeg está no coração do Canadá, né? A gente fala que está no centro do continente norte-americano, na América. Enfim, mas é uma cidade muito especial, né? É uma cidade que agrega bastante, é uma porta de entrada e muita gente consegue ser bem-sucedida em Winnipeg, justamente, inclusive, pelo caminho de ida por college, né? E aí, a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, quantos campos a MIT tem ou se em Winnipeg é o único campus que a gente tem? Em relação à cidade, sim, o MIT só está em Winnipeg, tá? Dentro de Winnipeg, a gente trabalha com sete prédios diferentes, sendo, tem um campus principal, que é na Hanlow Bay, e tem mais outros campus que, aí, dependendo do curso, do programa que você escolhe, aí vai direcionado para um ou outro prédio. Legal, bacana. E, aproveitando que a gente já está falando de Winnipeg, dá uma explanada. Eu sempre falo de Winnipeg, as pessoas sempre sabem de Winnipeg através da minha, do meu ponto de vista. Dá uma explicada a você sobre o Winnipeg. Cara, toda live que eu participo, eu gosto muito de frisar. Para mim, acho que a melhor descrição que eu já encontrei de Winnipeg até hoje, é que ela é a maior cidade, a menor cidade grande do mundo, tá? Então, por quê? Porque ela tem uma vibe de ser uma cidade menor, você não tem trânsito, as pessoas são muito mais receptivas, elas curtem receber as pessoas, elas são agradáveis e, ao mesmo tempo, você tem toda uma estrutura de cidade grande, que não deixa a desejar para nenhuma outra metrópole canadense. Então, você tem toda a estrutura de empresas, que é muito importante para quem está fazendo o college e já pensando numa segunda etapa de se empregar, tá? Então, até eu sempre faço isso, eu costumo olhar isso, um dado muito interessante, que eu sempre olho, dez minutos antes de começar uma live, eu sempre olho duas informações, que é o quê? Quantas vagas tem disponíveis em Winnipeg agora, tá? Então, eu olho sempre pelo Job Bank, tá? Então, se a gente olhar no Job Bank, nesse momento... Nesse momento, no Job Bank, só em Winnipeg tem 1.034 vagas disponíveis, tá? Então, seja vagas de entry level até outras vagas, tá? Então, muito bacana, dá para você ter uma ideia muito legal do que é que está acontecendo na cidade e eu também gosto de olhar no LinkedIn, tá? Então, porque no LinkedIn você vai encontrar tanto vaga de entry level até CEO, então é bem variado, mas é muito bacana de saber quais são as empresas que estão contratando, em que áreas tem mais demanda e nesse momento no LinkedIn tem exatamente 4.652 vagas em aberto em Winnipeg, tá? Então, falo isso para todo mundo, que é muito importante as pessoas saberem, cara, de tipo, tem vagas na cidade, existem empregos, tá? E eu gosto de deixar muito claro também que, cara, quem está pensando em fazer o processo de faz o college para depois se empregar, tem que sonhar alto, porque sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande. Então, assim, é se enxergar naquelas posições que estão disponíveis ou seja uma posição que é da área que você quer atuar ou que você vai fazer seu college. Então, se você vai fazer um college de RH, por exemplo, por que não se imaginar amanhã numa empresa entrando na área de RH e virar o gerente de RH e virar um diretor e assim por diante? É fazer sua carreira dentro do Canadá. Então, eu gosto muito de olhar essas duas fontes porque é legal saber. E até fazendo um comparativo, porque no Brasil, ultimamente, tem tido muita fala sobre as províncias do Atlântico, que são províncias bacanas, porém, são cidades muito menores. Então, quando a gente imagina, pô, vou fazer um college numa cidade de 50 mil habitantes, de 30 mil habitantes, qual é a perspectiva de emprego pós o meu college? Vai ser muito mais limitado versus uma cidade como o Winnipeg, onde você tem 800 mil habitantes e, nesse momento, por exemplo, tem 5 mil vagas disponíveis. Inclusive, essa pesquisa que você fez é de extrema importância e que deve ser uma coisa que quem está vindo para o Canadá ou até mesmo quem já está no Canadá, é importantíssimo estar conectado nesses sites para ver a disponibilidade de trabalho. Inclusive, só um gancho pegando do que você falou, existem algumas formas no Canadá de você conseguir emprego. E o motivo pelo qual eu sempre dou ênfase que o college é importante é justamente por ser uma das formas que você vai conseguir emprego no Canadá. Porque no próprio campus, né, o Breno, a gente tem posters colocados nas paredes, anunciando vagas disponíveis. Outra forma de você utilizar isso ao seu favor é se conectando com professores, se conectando com outros alunos, se conectando com a comunidade. Outra forma que você acabou de comentar, que estava verificando no site, né? Um outro caminho para você procurar empregos também é através dos sites. Tem o Glassdoor, tem LinkedIn, até mesmo pelo Facebook. Tem diversos sites aí disponíveis para que você consiga fazer uma pesquisa e saber o que está disponível. E aproveitando, vamos já entrar na parte do... As pessoas sempre perguntam, né? Tipo assim, ah, tá, mas como que eu preciso fazer um vestibular para entrar no college? E aí eu já queria tocar nesse assunto. Eu estou recebendo aqui algumas perguntinhas, como você sugeriu na interrogação. Mas eu tenho um roteirozinho aqui, só para a gente matar eliminando o que a gente tem como perguntas comuns. E depois a gente entra numa coisa mais adendo, mais específica. Mas primeiramente, requerimento para ser aceito por um college canadense. Parece ser um tanto quanto complicado, mas a gente acaba que não é tão difícil assim, né? Precisa-se de algumas coisas, claro. Sim, os requisitos de entrada, eles não são complexos, tá? Basicamente, praticamente todos os brasileiros, eles teriam acesso. Então, vai variar um pouco de acordo com os programas. Mas, em sua maioria, você precisa ter algum tipo de... Você tem que ter completado o segundo grau, né? Então, o antigo científico e segundo grau. Então, você tem que ter o transcript, ou seja, o histórico, e que no Brasil é chamado de ficha 19, tá? Para quem só concluiu o segundo grau. Então, você tem que ter a sua ficha 19, que é o histórico escolar, ali do high school, tá? Traduzido, obviamente, traduzido e juramentado, certo? A comprovação do inglês, que aí é fundamental, tá? E varia um pouco de acordo com o programa. Então, hoje, nós estamos utilizando os dois principais testes que são utilizados, que é o IELTS ou TOEFL, tá? Até a entrada, até essa entrada que nós estamos agora, que é a entrada do Spring, da Primavera. A gente ainda estava aplicando pelo Duolingo também, mas a partir da próxima entrada, a gente volta a trabalhar só com IELTS ou TOEFL, tá? Então, basicamente, e se forem cursos que são pós-graduações, aí sim você precisa ter uma graduação, preferencialmente na área, tá? Então, se você vai fazer uma pós-graduação na área de negócios, então você precisa ter alguma formação, seja administração, engenharia, economia, alguma coisa ligada à área, tá? Ou você também pode ter, se você não tiver uma graduação na área, você pode ter experiência profissional na área de pelo menos dois anos. Isso para pós-graduações, tá? Pós-graduações. Então, isso. Se você vai fazer uma pós-graduação na área de business, então você precisa enviar o seu currículo mostrando que você já tem alguma experiência na área de business, tá? Mas, basicamente... Dois segundos, Breno. Só dando as boas-vindas aqui para quem acabou de entrar na live e estou vendo aqui bastante gente entrando. Sejam todos bem-vindos. A gente está conversando... Eu sou o Rafa no Canadá, se você não me conhece ainda. E estou conversando com o Breno. Breno Costa. A gente está conversando sobre uma instituição específica que é a MITT. É a escola baseada em Unipeg, Manitoba. Foi a mesma província que eu fiz todo o meu processo imigratório. Me tornei canadense através dessa província em específico. Seja bem-vindo. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser me mandar aqui. Acabei de ver o Henrique perguntando. Ah, fala sobre áreas específicas. Se você tiver a sua área de formação, manda para a gente que a gente dá uma explanada rápida nas possibilidades de curso para você. E a gente vai cobrir aqui uma meia dúzia de perguntas. E o Breno está na metade da explicação dos requerimentos para ser aceito pela MITT, por uma instituição canadense. O Breno já falou do high school, que é o nosso ensino médio, a tradução juramentada, do histórico e do diploma. E a gente entrou agora na questão do idioma, do inglês. Pode continuar, Breno. Desculpa aí. Muito obrigado. Nada. Que é isso. E basicamente, no ato da matrícula, alguns documentos, como cópia de passaporte, fazer o pagamento da taxa de matrícula, etc. Então, assim, de requerimentos, óbvio que quando você faz a comprovação do inglês, da proficiência em inglês, seja do IELTS ou TOEFL, você tem que ter uma nota mínima, né? Então, geralmente, as bandas, uma mínima de 5 ou 6, dependendo do curso, tá? Então, isso tem uma variada. Por isso que é legal depois entrar no site, dar uma olhada no curso específico, tá? E outra, Rafa, eu vou deixar aqui também para os seus seguidores e que estão nos acompanhando. Eu vou deixar um link que você fala diretamente comigo, tipo um bate-papo, para quem quer falar muito especificamente sobre uma área. Então, tipo, ah, eu sou da área de TI. Qual o melhor curso para eu fazer? Então, eu posso fazer toda a explicação individual de curso, assim, bem específico, tirar todas as dúvidas e os requerimentos, porque aí fica bacana, porque aí vai individualmente para cada pessoa. Então, eu já vou deixar aqui no chat, que é um link que você consegue agendar comigo um bate-papo, tá? Bacana, perfeito. Falei para vocês, gente, que não podiam perder essa live, porque a gente acaba que vai tentar falar o máximo de detalhes que a gente pode, vai tentar dar uma explanada em diferentes opções, né? Tipo, sei lá, se você é de business, a gente vai apresentar algumas possibilidades, mas também fica um pouco difícil ir em todos os contextos, né? Mas a gente vai cobrir o máximo que a gente puder. Tem uma horinha aí para a gente... É, eu já deixei o link aí no chat para quem quiser, tá? Porque, assim, hoje a gente oferece 25 programas, então a gente não tem tempo suficiente para falar especificamente sobre os 25 programas, nem todas as áreas. Então, a gente vai fazer uma abordagem geral, mas quem quiser pode bater um papo comigo, tipo, cara, eu tenho dúvidas sobre curso X ou curso Y, qual eu sigo? E aí eu posso te orientar, eu vou... Já falei com... Eu falo constantemente com vários alunos do Brasil e oriento, tipo, cara, esse curso eu acho que é melhor para o seu perfil, esse curso é mais direcionado para você, eu acho que você vai ter mais potencial, isso aqui vai te dar mais retorno, mais resultado e assim vai. Bacana. Gente, o Breno, no início, cinco minutinhos atrás, ele sugeriu que vocês fossem ali naquela bolinha onde tem uma interrogação para fazer as perguntas. Eu estou vendo muita pergunta boa, mas está passando muito rápido, eu não estou conseguindo ler. Então, se você tiver, realmente, se você quiser que a sua pergunta seja respondida, coloca aqui nessa caixinha com interrogação, que eu acho que fica mais fácil para eu conseguir voltar ali e ler e a gente responder. Porque eu estou vendo que está passando um monte no telefone, perguntas muito válidas, só que eu não estou conseguindo ler ao mesmo tempo. Nos requerimentos, a gente acabou nos requerimentos ou tem mais alguma coisa? Basicamente, acabamos nos requerimentos, isso. Ou seja, você tem que comprovar algum tipo de educação passada que você teve, seja high school ou seja graduação, tá? Perfeito. E a questão da proficiência na língua inglesa. Então, basicamente, são esses dois e aí pode ser comprovado também com experiência profissional. Perfeito. Gente, lembrando que nós somos agentes oficiais e autorizados pela MITT, então, se vocês tiverem perguntas específicas, não tenham êxito, né? Não tenha... não fique acanhado ou com vergonha de me perguntar. E estamos aqui justamente para isso, para tirar todas as suas dúvidas e facilitar o processo de matrícula de vocês e perguntas que vocês tiverem em relação à cidade também. E vamos que vamos. E só um detalhe, Rafa, que eu gosto de falar também, é assim. Gente, muito cuidado, porque tem muita gente que é aventureiro nessa história do Canadá, planos milagrosos, enfim. Então, procurem gente séria, tá? Então, a gente só trabalha com agentes sérios. O Rafa é um cara super sério, o Fábio. Então, assim, procurem pessoas que são sérias, que já têm tempo no negócio. Nós, no MITT, a gente sempre busca trabalhar com agentes sérios. Nosso processo seletivo não é... não é... É muito tranquilo, ele é bem complexo, a gente pede bastante coisa, porque a gente quer que as pessoas que estejam trabalhando junto conosco sejam as melhores pessoas possíveis. Então, muito cuidado com um aventureiro de internet, planos milagrosos. Procurem pessoas sérias para fazer o seu plano no Canadá. E virar um canadeiro, né, Rafa? É verdade, é. Tem que ter muito cuidado e tem muita gente falando do Canadá com uma certa propriedade e, muitas vezes, nem... nunca esteve no Canadá, na verdade, né? Exato. Mas, muito obrigado, inclusive, pelas palavras. Breno, a gente falou sobre a questão do inglês, né? Uma pontuação, as suas provas. E se tiver alguém interessado em fazer um college em francês? O MITT oferece algum tipo de programa em francês por alguma... Não, nem em francês, não. 100% dos nossos programas são em inglês, tá? O que é legal falar... O que é legal falar também é que o MITT também tem um instituto de inglês dentro. Ou seja, para aquelas pessoas que... Não sei se seria uma próxima pergunta, mas, enfim, já... Essa é a minha próxima pergunta, mas, perfeito. Já entrando no mérito... Enfim, então o MITT tem um instituto de inglês. Ou seja, caso você opte por... Ah, eu não quero fazer o IELTS, eu não quero fazer o TOEFL, eu não sinto seguro, eu quero passar por um período de aprendizado antes de fazer o meu college. A gente tem a questão do Pathway também. O próprio Rafael é um cara que fez o Pathway lá no passado. E você pode falar muito bem sobre a experiência de ter passado por um Pathway. O quanto isso é enriquecedor e bacana. E no MITT a gente tem esse trabalho também. Ou seja, você pode fazer o seu Pathway antes de fazer o seu programa. Ah, Breno, eu estou quase passando no IELTS TOEFL, mas eu queria fazer um três meses ou um term antes de fazer o meu programa. Nós temos isso à disposição para vocês também. Bacana. Gente, só para vocês terem noção, para quem não está familiarizado com a palavra Pathway, Pathway é um curso de inglês específico voltado para fins acadêmicos. Eu fiz esse Pathway em 2014, eu não tinha a pontuação completa do IELTS que era requerido. É uma prova super sistemática e nem todo mundo está confortável com a prova. Quem consegue fazer a prova, maravilha. Mas muita gente não consegue. Então, claro que o Pathway vai aumentar o investimento que você está planejando para o seu projeto Canadá. Porém, vale muito a pena. Porque eu lembro que eu fiz o Pathway, eles te ensinam como fazer a apresentação, como escrever um e-mail de uma forma mais formal, como se comunicar com pessoas dentro da faculdade, dentro do college. E eu lembro muito bem que tinham pessoas que tinham vindo do Brasil, passaram pelo IELTS, não fizeram Pathway. E essas pessoas, no ato que estavam estudando, elas sentiam uma certa dificuldade, justamente por ser tudo muito novo. Eles começaram, passaram por uma prova super complicada, só que na vida real, dentro do college, eles tiveram alguns desafios. Para mim, já foi um pouquinho mais fácil, porque eu tinha passado ali oito meses estudando inglês, justamente treinando a como se comportar dentro de um college no Canadá. Então, tem os seus benefícios, tem os prós e cons, mas se você tiver o dinheiro para investir e você não conseguiu a sua pontuação no TOEFL ou no IELTS, como exigido, o Pathway é uma das opções. E a outra pergunta seria, vocês, embora vocês tenham um instituto de línguas, vocês aceitam o Pathway vindo de uma escola parceira? Tipo, de escola de inglês geral? Como que funciona isso? Sim, a gente tem duas parcerias, com o ILAC e o ILCS. Então, a gente aceita dessas duas instituições, sim. Não precisa fazer necessariamente no Instituto de Inglês do MITT, é uma opção, mas para quem quer fazer, pode fazer o ILAC ou o ILCS. Legal. ILC. O Pathway da MITT, se o estudante não tem a nota suficiente e ele precisa fazer, vamos dizer, um termo, vai, quanto tempo dura um termo de Pathway? Um termo dura 12 semanas. Semanas. Ou seja, 3 meses. 3 meses, isso. E quanto custaria um termo de Pathway, em média? Tá, em média, 4 mil dólares. Perfeito. Isso seria por mês ou o Pathway inteiro? Não, o programa ou o termo. Ou seja, uns 3 meses. Bacana, perfeito. E outra pergunta que eu já ia fazer, a questão de Intates. Para as pessoas que também não são familiarizadas, Intates é justamente os início de aula. Exatamente. E aí, no Canadá, é um pouquinho diferente do Brasil, porque a gente normalmente tem o início do ano letivo, né? Em janeiro. Aqui a gente tem em janeiro, a gente tem em maio e em setembro. Maio e setembro. E aí eu gostaria de você dar uma explanada melhor, dar uma explicada melhor. Quais são os termos disponíveis, né? Os inícios de aula disponíveis. Isso aplica-se para todos os programas? Aplica-se só para programa de humano? Vamos dar uma expandida nesse. Tá, tá. Então, como é que funciona? O MITT, ele possui 3 intakes, né? Ou seja, 3 períodos de matrículas. Tá, então você tem o período da primavera, tá? O Spring, que estamos nele agora. O período do Spring, ele começa a estudar em maio. Então, ou seja, quando eu falo Spring 22, é para os programas que vão começar em maio de 2022. Tá, a gente já está fazendo as aplicações agora. Já está num processo aí de quase que encerramento dessas matrículas para o Spring 22. E lembrando que a gente sempre abre as matrículas meio que 10 meses antes do programa começar, porque tem todo o trâmite, tanto do college quanto de imigração, aplicação de visto, etc. Então, você precisa se planejar com bastante antecedência. Então, agora a gente, ou seja, o intake do Spring para começar a estudar em maio. A gente tem o intake do Fall, ou seja, do outono, que começa a estudar em setembro. E a gente tem o intake do Winter, que começa a estudar em janeiro, tá? Que é o do inverno. O intake do Spring, que é esse que nós estamos para estudar em maio do ano que vem, ele é mais focado na área das pós-graduações, tá? E na área de business, certo? E os intakes do outono e do inverno, Fall e Winter, esses aí já tem praticamente todos os cursos, tá? Todos os outros programas. E o intake do Spring, ele é mais focado na área de negócios. Então, ele é uma entrada menor, com menos cursos disponíveis, mas mais focado na área de negócios. Legal. Eu tenho um monte de perguntas no papel, mas eu também tenho um monte de perguntas aqui. Uma única pergunta que eu vou fazer antes de abrir as caixinhas aqui, porque eu estou com medo da gente não conseguir ir pelas perguntas. MST, oferece ou não oferece o PGWP? Tá. Para quem não está familiarizado ainda com o PGWP, o Postgraduate Work Permit, ou seja, um visto de trabalho após a sua graduação. Então, todos os nossos cursos, os nossos programas full-time, oferecem sim o PGWP. Vocês sabem o que quer dizer isso, galera? Você pode trabalhar full-time, horário integral, e ainda tem a possibilidade de entrar no sistema de imigração através da província ou através de qualquer sistema que você queira entrar. Então, o PGWP, lembra que eu já falei há algum tempo atrás, o PGWP é o tipo de informação que você precisa ter, é o tipo de item que você precisa ter, é um critério de decisão, tá? Então, o PGWP é oferecido sim pela MITT, no qual vai permitir que você trabalhe full-time após o término do seu curso. Essa era a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo aqui quer saber se pode trabalhar, se não pode trabalhar. Eu já vou entrar nas caixinhas de perguntas, depois eu volto para o meu papel. Porque a gente ia entrar mais ou menos agora, ah, se eu sou advogado no Brasil, que curso eu teria? Mas deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente tem, olha. Só para deixar claro, Rafa, antes que a gente entrar nessa outra área, funciona assim. Então, se você vai sozinho, tá? Sem cônjuge, sem família, etc. Você, enquanto estudante, você pode trabalhar part-time, tá? Então, você pode trabalhar 20 horas semanais, certo? E para quem vai com cônjuge, família, etc., você, como estudante, você pode trabalhar part-time e o cônjuge pode trabalhar full-time em qualquer área, tá, gente? Então, inclusive... Olha a pergunta que a gente acabou de receber aqui, ó. Aproveitando, já que você está falando justamente sobre isso. Se for fazer o pathway, o cônjuge tem direito ao work permit? Sim, o cônjuge tem direito ao work permit. Quando você está fazendo o pathway, ou seja, enquanto estiver estudando inglês, o aluno não pode trabalhar. Porém, o cônjuge pode. E quando você entrar no seu programa de escolha, aí sim você, como estudante, também pode trabalhar, tá, gente? Perfeito. Só para vocês saberem, quando eu e o Fábio fizemos o nosso processo de estudo, enquanto eu estava fazendo o pathway, essa regra não existia. Então, é um benefício que deve ser desfrutado. Se você está vindo para a pathway, por favor, tome notas, que isso faz uma diferença enorme. Porque, no caso do Fábio, por exemplo, a gente teria que esperar oito meses sem fazer dinheiro nenhum. Só que naquela época também existia o curso de inglês mais trabalho, né? Então, a gente acabou que não sofreu tanto. Mas hoje em dia, se você fizer inglês, você não pode trabalhar. Porém, se o seu cônjuge estiver fazendo o pathway, você tem o direito ao Open Work Permit. Sim, sem problema nenhum, justamente para ajudar nas finanças. Mas perguntas aqui. O telefone está... Olha lá. O Perto da... Vamos nessa. O Perto da MTT é online ou é presencial? Vamos lá. Agora, com o período de pandemia, certo? Existem as duas opções, tá? Então, você pode fazer ele online. Você pode iniciar ele online e depois ir para o presencial. Ou você pode fazer 100% presencial. Mas, pré-pandemia, era 100% presencial. Após a pandemia, vieram as outras opções. Então, você pode, por exemplo, começar o seu pathway no Brasil. Até porque você consegue economizar outros custos, aluguel, etc. Então, você pode iniciar o... Isso, transporte, tudo. E até porque você está levando o real para transformar em dólar, né? Então, a conversão 4 para 1. Então, você consegue fazer essas três formas. Perfeito. Vamos passar para a próxima pergunta. Eu ia fazer essa live no meu iPad, mas eu tenho as anotações no iPad. Então, vai ter que ser no telefone mesmo, mas as perguntas eu vou ter que ler. Olha só. Vamos. Um curso de pós. Permite trabalhar em paralelo ao curso por quantas horas? Pergunta excelente. Muito obrigado, Jefferson. Isso. Valeu, Jefferson, pela pergunta. Como eu falei antes. Então, você, enquanto estudante, isso aí independe se o programa é uma pós-graduação ou não, você tem direito, enquanto estudante, a trabalhar part-time. Ou seja, 20 horas por semana. Bacana. Deixa eu ver o próximo aqui. Olha. O... O Alisson já pergunta. As áreas de artes são valorizadas ou secundárias como no Brasil? Olha, falando especificamente de Winnipeg, é considerado uma das cidades mais culturais do Canadá. Por quê? Então, você tem uma área muito rica de música. Então, você tem um balé que fica em Winnipeg. Você tem vários teatros. Você tem companhias de teatro. Você tem... Produção de filmes. O Winnipeg também é muito grande. Muito grande. E você tem também uma série de museus. Então, não sei especificamente em qual arte você está se referindo. Mas, o Winnipeg tem vários festivais durante o ano. Então, falando em geral, é uma cidade muito ligada à cultura e artes. Então, você vai encontrar vários eventos, peças teatrais, balés, vários museus e vários festivais durante o ano. Então, sim, é uma área bem enriquecedora. Legal. Breno, qual o mínimo CLB para quem quer fazer o Pathway? Na verdade, o Pathway, você pode começar do zero em inglês. Eu acho que a pergunta, na verdade, é qual o mínimo CLB para entrar para o programa direto. O mínimo do programa direto é um CLB 6, não podendo tirar menos de 5,5 em cada uma das bandas. E o Pathway, você pode fazer a partir do zero, se você quiser. Porém, vai levar mais terms para você passar. Isso quer dizer, mais tempo e investimento financeiro. Isso, o ideal, Rafa, que eu indico para os alunos que eu converso, etc., o ideal é que você vá em uma condição, pelo menos de um inglês intermediário, que você possa, com um term, no máximo dois, você já conseguir entrar num programa. Ou seja, pensar... Você não vai ficar ali por uma vida boa. Isso. Pensar em, no máximo, seis meses de estudo antes de entrar no programa. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que essa pergunta é super válida. College de Management ou Business seria uma boa para mim que sou geólogo? Tenho receio por serem R. Deve ser áreas distintas, áreas opostas. Ah, não consigo ver o restante da pergunta. Eu também não, mas eu estou ainda pelo contexto. Então, Caio, é assim. A área de Business, ela é válida para qualquer uma das áreas. Então, independente se você é geólogo ou se você é músico ou se você é da área 100% de Business. Então, a área de negócios é importante para todo mundo. Se você quer vender um tipo de serviço, uma consultoria, a área de Business, ela vai ser importante para qualquer área. E, na verdade, eu sou da área de Business independente do MITT. E recomendo para todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer um curso de Business que é para saber fazer uma gestão, seja de um negócio ou de um serviço. E, principalmente, agora, depois de toda essa questão no mundo, né? Todo mundo procurando se reinventar. E quem não se reinventa fica para trás. Então, assim, a demanda de Business, não só para ser contratado por um outro Business, mas, assim, como você ser autônomo ou você começar um Business pequeno, né? Ou fazer parceria já com um Business existente, é o que está mais em demanda. Inclusive, é um dos programas que você consegue abranjar várias pessoas de diversas áreas diferentes, né? Se você é um médico e, de repente, quer abrir uma clínica, você vai precisar de Business. Então, essa área é uma área que favorece todo mundo, inclusive. Exato. Super recomendo. Deixa eu só ver aqui a próxima. Senhor Jesus, Answered Questions, tá. Deixa eu só ver aqui como comprovar a experiência sendo um empresário. Boa. Tá. Você pode comprovar a experiência sendo um empresário através do histórico da sua empresa. Então, qual é o ramo de atividade que ela faz e o currículo dentro do empresário, se você é o proprietário da empresa, ou seja, o CEO, um diretor de vendas ou um diretor geral, você pode colocar isso no seu currículo e especificar as atividades que você realizava sendo empresário. ou seja, imagino que você tenha experiência com rotinas administrativas, rotinas de negócios. Então, tudo isso conta como experiência e é o seu currículo que vai mostrar e você vai ser avaliado nessa questão. Perfeito. O Jefferson já fez uma pergunta ali em cima também. Fazendo o pathway e indo com a família, os filhos menores, 4 e 8 anos, recebem autorização para estudar? Sim, recebem autorização para estudar porque você está num processo de estudante dentro da província e quando você faz o pathway, ele é uma pré-garantia de que você vai fazer um programa dentro da província, então os seus filhos têm direito à escola normal. Legal. Jefferson, inclusive, quando você vai fazer a matrícula das suas crianças, você vai para o que é chamado de school board e aí você precisa apresentar a carta da escola, é como se fosse uma comprovação que você está matriculado. Fora isso, você falou indo com a sua família, então a sua parceira, a sua mulher, com quem você está vindo, já recebe a autorização de trabalho e também, se tiver empregada, só pegar uma carta do empregador e apresentar lá no school board que você consegue fazer a matrícula das crianças, desde que estejam na idade escolar. O Fábio perguntando o valor de pathway. A gente acabou de responder essa pergunta, a Fábio, está em cerca de 4 mil, né, Breno? Você falou? 3 mil, 4 mil? 4 mil. 4 mil. Beleza, então. Olha isso aqui. Trabalho na área de saneamento, tem college nessa área? Saneamento. Tem um programa nosso que ele pode ter um viés para essa área, que é o CAD Management, é o CAD Technician. que você vai atuar como um técnico utilizando o software do CAD, né? Que é utilizado muito na área de arquitetura, é utilizado muito na área pública, ou seja, para fazer justamente isso, o desenho do saneamento da cidade, o desenho de tubulações, etc. Então, existe esse programa assim do CAD Technician, é o que eu acho mais próximo à sua área de atuação hoje. Seria um curso de um ano ou de dois anos? Um ano. Um ano, tá. Lembrando, gente, que quem está fazendo um curso de humano, posteriormente, tem direito a aplicar para o PGWP ao tempo correspondente do curso, para que você consiga, de humano, para você conseguir trabalhar por humano após o término do seu curso, você tem que cursar pelo menos oito meses, entrar em um curso que tenha duração de pelo menos oito meses. essa é uma regra que está no site do governo canadense, para maiores informações, vão no site do governo canadense, se tiver perguntas mais específicas sobre duração de visto, de autorização, me perguntem o que eu souber baseado na minha experiência, vou ter o maior prazer de responder, mas o site do governo canadense é o que você vai tomar como a sua Bíblia, como referência oficial e mais segura. Tá bom? Próxima pergunta. Não, 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 não. Permissão? Teria permissão de estudar gratuitamente. Boa pergunta. O Jefferson está arrasando hoje nas perguntas. Durante o Pathway, minha filha teria permissão para estudar gratuitamente no Canadá? Acho que a gente já respondeu essa pergunta. Eu entendi a pergunta diferentemente. Mas sim, tem autorização sim, desde que esteja na idade escolar. Deixa eu ver aqui, só para não passar batido. ou se ela faz um visto de trabalho. Deixa eu só... Eu tenho que abrir essa pergunta. Ou se ela faz uma pós, eu teria direito de ir para o Canadá como um visto de trabalho. Sim. Justamente, se a pessoa está fazendo uma pós-graduação, se a sua cônjuge está fazendo uma pós-graduação, você tem direito, sim, de conseguir um Open Work Permit, que seria para trabalhar full-time. Lembrando que, embora sejam dois vistos separados, vocês meio que aplicam juntamente. E existem taxas específicas, tá, gente? Você aplica para o visto de trabalho e depois você ainda paga outra taxa para autorização para trabalhar. Existe toda uma explicação no nosso curso que, quem tiver interessado, a gente vai estar lançando no próximo mês. Vou mandar mais informações sobre isso aqui nas redes sociais. Mas sim, respondendo a sua pergunta, consegue sim. Deixa eu ver aqui, Breno. Outra pergunta. Pós-graduação. Vamos dar uma explicada melhor em pós-graduação? Como que dura funcionamento? Desculpa, quanto que dura em tempo? Como que funciona? Exigências para uma pessoa entrar numa pós-graduação? Tá, hoje nós temos cinco programas de pós-graduação, tá? Como eu falei anteriormente, qual é a exigência da pós-graduação, tá? De uma forma geral, você precisa ter uma graduação anterior, tá? Preferencialmente na área de estudo. Então, se você vai fazer uma pós-graduação DRH, o interessante é que você tenha uma formação na área, seja uma área de business. Pós-graduação na área de business, você tenha algum tipo de formação na área de business. Caso você não tenha essa formação, você pode comprovar através de experiência profissional com o seu currículo, tá? Então, basicamente é isso que eu pré-requisito, além do teste de proficiência de inglês, que você vai precisar em qualquer um dos programas. E os nossos cinco programas de pós-graduação, quatro são de um ano e um só é de dois anos, tá? Então, quatro são na área de negócios e um na área de RH. Então, você tem logística, international business, que é negócios internacionais barra comércio exterior. Você tem business management, que é gestão de negócios de uma forma geral, como abrir o seu negócio, como gerir o seu negócio. Você tem global supply chain e logistics, tá? Que é muito bacana esse curso, área de logística e de supply chain para quem tem interesse nessa área e Manitoba é um total favorável para a área de logística pela posição que está Winnipeg relativa ao Canadá. Ela é um hub de logística, então tem várias empresas de logística em Winnipeg, transportadoras, maquinário pesado, inclusive a Amazon abrindo dois CDs em Winnipeg nesse ano por conta dessa posição estratégica. Abriendo várias possibilidades e oportunidades. Só esse lance da Amazon vão trazer mais 1.200 empregos diretos para a Winnipeg, tá? Então, até o final de 2021, os dois CDs da Amazon vão estar concluídos. e a gente também tem um programa de Applied Leadership, que é de liderança, tá? Ou seja, também atua na área de gestão, etc. Ok? Bacana. Para quem está querendo ir fazer uma pós-graduação, essa pessoa precisa apresentar histórico e diploma traduzido e juramentado da sua graduação. Essa pessoa teria que apresentar também o High School ou só a graduação seria o suficiente? Com a graduação já é suficiente porque aí um é elencado a outra, então a graduação já indica que você já concluiu. Mas, assim como cursos de MBA, por isso que eu falei o currículo, os MBAs, eles muitas vezes, e é o mesmo caso da nossa pós-graduação, muitas vezes eles exigem ou que você tenha uma graduação anterior ou que você tenha experiência profissional. Então, a mesma coisa vale para as nossas pós-graduações, tá? Então, se você tiver os dois, melhor ainda, se você tiver um deles, já pode ser considerado para entrar no programa. Alguns programas nossos são super disputados, tá, gente? Então, assim, as vagas não são ilimitadas, elas têm limitações, tá? Então, alguns cursos têm muita procura e se esgotam rápido. Então, sempre recomendo, tem que ficar ligado nas matrículas, nas datas, tá? E, assim, se matricular no primeiro dia que abre. Abril já está lá fazendo os uploads dos documentos, criou sua conta e já matricula e já vai. Legal, bacana. Eu ia perguntar sobre o tempo de antecedência que a gente faz para aplicar e a gente meio que já comentou no iniciozinho ali, dez meses antes da antecedência, né? Para dar tempo para o trâmite de aceitação, de visto. É, por exemplo, a nossa próxima, o próximo intake, né? Já para vocês irem se acostumando com esse vocabulário do intake, ou seja, a próxima matrícula que é a do fall, que é a do outono 22, para começar a estudar em setembro do ano que vem, abrimos as inscrições dessa entrada que tem praticamente todos os programas disponíveis, exceto as pós-graduações, ela abre primeiro de outubro. Então, gente, tem dois meses aí, praticamente, mais de dois meses para se preparar com a documentação e, pô, abriu a matrícula, já primeiro de outubro já está lá para matricular, para não perder a vaga. Legal. Olha lá, a minha filha quer fazer um curso de canto. O que você indica? Posso ir junto ou trabalhar? Até onde eu sei, a permissão de trabalho só é permitido ao cônjuge, não vai para filho ou mãe, né? É, que eu saiba também é só para cônjuge e não é para mãe, principalmente se ela for maior de idade, né? Então, que eu saiba não existe essa autorização de open work para pais. Sim. Eu também não sei nenhum curso de canto especificamente, não em college. Existe um... Ah, tem um curso de música na Manonite University. Bacana. Em Winnipeg. Em Winnipeg, especificamente. Alguém perguntou aqui anteriormente se a MIT está em um outro estado, em uma outra província do Canadá. Não. MIT está unicamente baseado em Manitoba, província que eu morei por muito tempo. até porque o nome do college é Manitoba Institute of Trades and Technology. Então, estamos em Manitoba. Em Manitoba, especificamente. Outra coisa que eu ia perguntar, Breno, muita gente tem necessidade de trabalhar, né? Mas muita gente é muito acadêmica e tem pessoas que gostariam de trabalhar no campus. Qual que é a possibilidade de conseguir uma vaga, um emprego, uma vaga de assistente, por exemplo, no campus, no MIT? Olha, Rafa, existem as possibilidades, não é garantido que você vai ter um emprego dentro do campus, mas sempre aparecem as oportunidades, então tem que ficar ligado nos quadros, como você falou, espalhados pelo campus todo e de repente aparece uma vaga e também é o que eu sempre falo, é muito importante fazer networking com os professores, gente. Os professores são, em sua maioria, profissionais da indústria, eles têm contato, esses caras são os que vão lhes ajudar no final do seu programa e durante. Então imagina você fazer qualquer programa do college e sair com 10, 12, 15 cartas de recomendação e várias ligações para a gente da empresa. Então imagina, pô, Rafa é aluno meu aqui do programa X, então eu vou ligar para um amigo da indústria, falou, cara, tem um aluno meu, o cara só tira uma nota boa. E ele se comunica mesmo. Muito, cara, muito. Eu tive vários contatos, eu já fiz um college lá também e através dos contatos que eu tive, tanto com os meus colegas de sala quanto com os professores, a segunda vez que eu fui para a Winnipeg eu fui contratado. Eu já saí daqui do Brasil empregado como gerente de marketing de uma multinacional. Então, assim, tudo depende muito de como você faz. Você tem que ter na cabeça que você precisa renascer no Canadá. Então, como você faz isso? Aqui no Brasil você já tem uma carreira, você tem uma história, você tem amigos, família. Lá você vai ter que começar praticamente tudo zero. Então, você vai fazer isso como? Se reinventando. É fazendo networking com as pessoas da sua sala, do seu college, da sua área que você tem interesse, participar de entidades de classe, fazer muito trabalho voluntário. Eu fiz dois trabalhos voluntários e ter esse tipo de relacionamento com os professores. Esses caras vão te ajudar muito no seu futuro profissional. Bacana. Muito bom. Breno, quanto à questão de co-op. Existem cursos com co-op? Co-op, para quem não sabe ainda, é um estágio. Normalmente é um termo, dependendo do curso, dois termos. Tem essa possibilidade também de trabalhar por parte da... com a ajuda do college? Veja só. Nós não temos o programa de co-op especificamente. porém, vários programas nossos, ele tem um mês final do programa que é um estágio não remunerado em algumas empresas que são parceiras do MITT. Ele não se enquadra como um co-op de você passar X tempo trabalhando. Mas, em vários programas existe o estágio ali em empresas parceiras nossas. Perfeito, Breno. E era justamente por esse motivo que eu perguntei. A questão de assistência com fazer a bridge com o pessoal da indústria. Vocês auxiliam os estudantes graduando a fazer a cavaleira que seria a carta de rede. Como que faz a carta de... A cavaleira seria a carta de... Então, a carta de apresentação. Apresentação. Essa é a palavra. Carta de apresentação e o currículo. Vocês estruturam o estudante e já fazem essa comunicação com a indústria? Como que funciona a pessoa que está se formando? Sim. Então, o que acontece? A maioria dos nossos programas, praticamente todos, tem algum tipo de entidade de classe que está ligada ao programa e a grade do programa é feita sobre os pré-requisitos daquelas entidades. Então, por exemplo, o curso de International Business, ele é... A grade é quando você sai do programa, você já está apto a fazer a prova do FITT, que é o Foreign International Trade. Então, você já ganha uma certificação a mais. Então, existem vários parceiros e durante o seu programa o college ele lhe orienta como fazer cover letter, como fazer currículo, enfim. Então, dá todo esse apoio e isso. Deparar para a entrevista além de toda a informação que está disponível também na rede social, na internet, enfim. Bacana. Muito, muito bom. Existe algum período de férias em algum dos programas para as pessoas que estão começando ou depende do intake que ela está entrando? Em todo intake você vai ter alguns intervalos, né? Então, existe aquele intervalo ali no final do ano entre Natal e Réveillon que geralmente aí são 10 dias mais ou menos de parada e o curso que completa mais de um ano, o que passa ali pelo Summer, se ele não estiver terminando ainda no Summer tem uma parada durante o período do verão. até para poder aproveitar o sol, né, gente? Depois que passa dezembro, janeiro, fevereiro, março embaixo de neve você quer ver um pouco de sol ali a partir de maio. Tá, mais tranquilo em algum momento. Quanto à questão de tempo de processamento, quanto tempo está sendo para a MXT? Vamos dizer, um aluno, a gente aplicou para um curso hoje, quanto tempo está levando para fazer o processamento para você receber a sua LOA, que é a sua carta de aceitação? Tá, olha, hoje a gente está trabalhando com um prazo entre 8 e 12 semanas no máximo. A gente está brigando muito, é uma briga pessoal minha com o College para a gente melhorar esse tempo, o timing e dar mais retorno antes para o aluno, mas hoje o prazo que a gente tem é de 8 a 12 semanas no máximo para ter a LOA em mãos. Óbvio que vai depender de documentação está tudo ok, fez o pagamento dentro do timing, aí isso deve diminuir. E para as próximas entradas, para os próximos intakes, o nosso intuito é que não ultrapasse 5 semanas. Bacana, perfeito. A gente tem como meta, então provavelmente em 2022 a gente deve conseguir chegar nessa meta de no máximo conseguir fazer o processamento em 5 semanas. Bacana. E é justamente como ele falou, como o Breno está falando, se a sua aplicação estiver toda organizada, não tiver nenhum documento faltando e o nosso papel como agente oficial trabalhando com a MITT é fazer com que essa aplicação esteja toda amarradinha para justamente cortar os imprevistos, evitar que você tenha um documento faltando ou a sua aplicação retornada porque tem alguma coisa incompleta. Então a gente sempre trata cada aplicação de uma forma mais detalhosa e minuciosa possível para ter certeza que uma vez submetida o fluxo de correndo vai ser sem stops, sem paradas. Muita gente me perguntou sobre a questão de saúde. Quando você está matriculado para a MITT, que você torna-se o international student, você tem direito à saúde coberto pela província? Como que funciona a questão de saúde? Hoje, já de alguns anos houveram algumas mudanças. Então hoje o international student, ou seja, o aluno internacional, ele é obrigado a adquirir um plano de saúde adicional, privado. Então no caso do MITT, a gente indica a uma empresa que faz, não é diretamente com o MITT, mas é obrigatório para o international student ter um plano de saúde adicional. Esse custo, dependendo da família, de quantas pessoas são, ele deve girar entre 800 e 1.200 dólares ano. De acordo com idade, quantidade de pessoas que vão, se você está indo sozinho, se você é mais jovem, etc. Então tem alguns fatores que vão fazer com que os valores se alterem. Mas hoje é obrigatório. E aí, depois que você pega o PGWP, aí sim você já pode entrar no Manitoba Health, que é o serviço de saúde gratuito da província. Bacana, perfeito. Quanto à questão de diversidade, você teria uma ideia de quantos alunos portugueses, quantos alunos brasileiros falante da língua portuguesa a gente recebe por ano, mais ou menos, na instituição? Tá. O MITT, ele recebe por ano em torno de 500 alunos internacionais. Tá? Então, das mais variadas. Então, como o Breno, eu respondo pelo Brasil e Caribe. Então, como o Breno, tem mais oito pessoas, ou seja, Coreia do Sul, China, Índia, tem dois, Filipinas, e aqui América Latina também, o restante da América Latina, então tem pessoas como eu para orientar os alunos. Em relação especificamente a alunos brasileiros, a gente tem uma média de 20 a 30 alunos por ano que são brasileiros. Tá? A minha meta pessoal esse ano é a gente fechar com 30 alunos brasileiros. E para o próximo ano, se Deus quiser, aumentar para 40 ou 50 alunos brasileiros. Opa, por favor, vamos fazer com que isso aconteça. E, assim, o bacana para quem está assistindo é que existem vários cases de sucesso que saíram do MIT como alunos. Eu posso citar dois. O caso da Fernanda, tá? A Fernanda era produtora aqui em São Paulo, no Brasil. Então, ela foi, fez o programa de International Business no MIT. ela conseguiu começar a trabalhar part-time para uma empresa de comércio exterior durante o programa dela e, quando ela concluiu, ela foi contratada. Então, hoje, ela é a gente aduaneira dessa empresa, ganha super bem e está super feliz. E ela fez o programa grávida. Então, ela teve a filhinha dela logo que acabou o programa. Ela já terminou o programa já com oito meses de gravidez. Então, enfim, muito legal. E o Jairo também que fez o curso de... Ele já trabalhava com gestão de projetos aqui no Brasil e fez o curso de Applied Leadership. Então, hoje também está trabalhando na área de gestão e de projetos. Está super bem, não volta por nada. Super feliz. Então, são cases muito bacanas de se ver e o próximo pode ser você. Exato. Inclusive, se você der uma pesquisada no nome MITT, M-I-T-T, vocês vão ver a Fernanda, inclusive, dando entrevista. Ela está em alguns vídeos institucionais. está no Instagram aqui do MITT Brasil, tem um vídeo dela completo lá falando em português sobre como ela chegou ao MITT, o que ela fez e tudo isso. Então, é bem legal ver esses cases porque nada mais é do que o college, ele busca isso. Isso é o que dá mais retorno ao college. Imagina, você que está aí nos assistindo agora, imagina se você daqui a um ano, um ano e meio, tendo concluído um programa e na área que você escolheu o seu programa, você conseguir trabalhar na área e, enfim, seguir sua carreira. Isso é que é muito bacana para o college. Esse é o mais maravilhoso. Então, assim, tem dois dados até importantes que eu queria citar aqui que eu acho que é muito bacana para vocês verem a relevância do college. Em 2019, ou seja, pré-pandemia, a gente tem 95% dos nossos alunos internacionais que aplicaram para o PNP, ou seja, o programa nominal da província para você fazer o primeiro passo de imigração, 95% dos nossos alunos internacionais em 2019 foram aceitos no PNP, no PNP. E 90% dos nossos alunos em 2019 foram empregados dentro da área de estudo, ou seja, a área que escolheram para fazer o programa, seja business, seja IT, seja RH, etc., estavam empregados nessa área de escolha. Então, é um número muito relevante, muito bacana, porque a gente se preocupa muito que o aluno se empregue depois e vire um case de sucesso. Exatamente isso, né? O mais importante é fazer com que você que está vindo para o Canadá tenha sucesso. E você saindo da faculdade e tendo uma colocação no mercado, isso nada mais, nada menos do que a prova que você se esforçou muito e que a instituição contribuiu com que você seja um profissional no Canadá. E acho que esse é o que é o mais importante, né, Bruno? E a instituição vai encher teu saco depois só para gravar um videozinho, fazer uma entrevista, fazer uma live, assim vai. Então, eu vou ligar muito para vocês, como eu ligo para a Fernanda, para o Jairo, cara, faz um vídeo aí para mim, vamos fazer uma live, etc. Então, o máximo que vai acontecer é isso. Eu já peguei na propaganda. Você já peguei na propaganda também, então é isso aí. Breno, é o seguinte, a gente tem pouquíssimos minutos, mas acho que a gente cobriu bastante informação. Gostaria, primeiramente, de agradecer. Muitíssimo obrigado por tirar um tempinho aqui para conversar com a gente sobre os programas. A gente vai, possivelmente, fazer uma segunda live para a gente conseguir tirar mais dúvidas. Antes de terminar um agradecimento com você, gente, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Adorei a participação. O Jefferson arrasou hoje nas perguntas. Perguntas super relevantes. Se vocês tiverem perguntas mais específicas, me deixem nos comentários, me deixem no direct ali na mensagenzinha. Eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas, então me joguem perguntas lá que estamos sempre à disposição. Se vocês tiverem perguntas específicas sobre a M2T, a gente terá o maior prazer de falar com o Breno, nos reunir novamente para falar sobre os pontos mais específicos. Breno, muitíssimo obrigado, querido. Muito obrigado. Rafa, eu que agradeço o convite e é muito bacana, eu estou sempre à disposição para falar com os seus seguidores, os futuros canadeiros, né? é muito bacana, eu estou sempre à disposição, para mim é sempre um prazer e sou super suspeito para falar de Winnipeg, eu curto muito falar sobre a cidade, então que eu puder ajudar todo mundo a fazer esse plano e estar lá muito em breve vai ser um prazerzão. Então, contem comigo o que precisarem. Segue a gente aí no M2T Brasil e vamos em frente. Grande abraço, meu querido, prazer falar com você e a gente vai falando. Abração, Rafa. Até mais, boa noite. Abraço, queridos canadeiros, tenham uma boa noite. Tchau, tchau.